Hora de conversar com o Rodrigo Orengo, a entrega do relatório do Marco Fiscal foi adiada de novo, aconteceria nesta semana. Aliás, a primeira previsão do Arthur Lira era a votação já no dia 10, né? Hoje, se eu não engano, é dia 12 e o texto nem foi entregue. Orengo, o que ocorre? Por que essa série de atrasos? E a gente pode esperar uma votação para a semana que vem? Bom dia para você. Muito bom dia, bom dia a todos. E aqui em Brasília, mais um dia de negociação em torno do regime fiscal, o novo regime fiscal que ficou para a semana que vem, a apresentação do texto, muito em função de uma pressão que vem principalmente do Partido dos Trabalhadores, o Partido do Governo, que quer um texto mais flexível, até para ter oportunidade de negociar no plenário. O relator Cláudio Cajado, que está se encontrando com diversas autoridades, ontem esteve com o vice-presidente Geraldo Alckmin, deixou para a semana que vem a apresentação desse texto, mas a ideia é já colocar em votação terça e quarta-feira para tentar finalizar o debate na Câmara dos Deputados, agora já com a volta do Arthur Lira, presidente da Câmara, de viagem ao exterior. Ontem, inclusive, ele se encontrou com o líder do PT lá na residência oficial, também líderes de outros partidos, para negociar esse texto. Então fica a apresentação para a semana que vem. Agora, a novidade é que o governo está reagindo, inclusive algumas críticas. O próprio ministro da Articulação das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, foi às redes para fazer um balanço do que já foi liberado de emendas parlamentares, porque há uma reclamação muito grande na base do governo de que o governo estaria travando a liberação de emendas. E o ministro coloca lá uma comparação, inclusive, com períodos anteriores, mostrando que o governo está liberando mais emendas. O governo já autorizou a liberação de mais de um bilhão de emendas parlamentares dentro do orçamento para fazer frente a essa reclamação de partidos aliados. Agora, o que a gente tem ouvido também é que muitas indicações de cargos regionais estão travadas na Casa Civil e também em ministérios. Então o governo, neste momento, tenta organizar essa base nessa relação, que a gente sabe que é do chamado presidencialismo de coalizão, que é de entregar cargos, emendas para conseguir apoio no Congresso Nacional. A diferença agora é que o governo está reagindo publicamente, tentando demonstrar que está fazendo essas liberações para não travar a pauta no Congresso Nacional. Agora, o que ficou definido nas últimas reuniões, inclusive com partidos PSD, PSB, é que o governo tem que ter foco. E o foco agora é o regime fiscal. A lei das fake news, PL das fake news, também outros assuntos como marco do saneamento, com o artigo derrubado pelo Congresso Nacional, pela Câmara e vai ser discutido agora no Senado Federal. Esses temas, eles precisam esperar agora. Até a CPI, CPMI, que já teve indicações feitas, o caso do PT que já fez as indicações, mas de qualquer forma são temas que vão esperar o regime fiscal. O governo definiu dar prioridade a esse tema e agora precisam enfrentar essas resistências dentro de casa, dentro do Partido dos Trabalhadores. E o jogo, neste momento, é justamente esse. Enquanto partidos como o PSD, que são aliados, querem justamente gatilhos para que o gestor público seja de alguma forma responsabilizado e, se não cumprir metas, fica impedido de reajustar, por exemplo, o salário de servidores, o Partido dos Trabalhadores não quer, não quer essas travas, não quer justamente aí as questões que limitem o gasto público. Então, quer a liberdade de o governo gastar mais para atuar em áreas mais necessárias, mais urgentes. A gente está de olho em todas as discussões aqui em Brasília e volta ao longo da programação. Um grande abraço, bom fim de semana. Abraço, oringo.